Aqui pessoal Vou fechar aqui, vamos ver Se é problema do regulador ou problema da bomba É, só chega a 20 PSI, não passa disso 15 PSI Foi trocada em janeiro essa bomba aqui É, é gaus, mas tem garantia de um ano, por isso não tem problema Tô medindo aqui, ó, direto da saída da bomba, passando pelo Pelo Manômetro Ó, vou fechar aqui, ó Então saí da bomba e vem pra cá direto 15 PSI, pessoal Então é isso Trocado a bomba 45 PSI, estanqueidade, beleza Na garantia Foi trocado em janeiro, tamo no mês 11, tá na garantia Por isso que é bom, né, ter um ano de garantia Ela veio com esse defeito antes de trocar a bomba Trocou a bomba 10 meses atrás, 11 meses Deu o mesmo defeito agora Deu o mesmo defeito agora, né, ter um ano de garantia E aí